Olá pessoal, bem-vindo ao Viver Saadável mais uma vez. Hoje tem receita nova no canal pessoal. A receita mais rápida do canal. O pão de micro-ondas de 90 segundos, isso mesmo, 1 minuto e 30. Traga a versão de farinha de coco e a versão também de farinha de amêndoas. É uma receita muito rápida e prática. E quando a gente está com pressa, a gente sempre quer uma receita rápida e comer um pãozinho diferente, um pão low-carb, um pão saudável. Então, está aqui a versão para vocês. Vamos lá, receita pessoal. Então vamos lá, receita pessoal. O nosso pão de micro-ondas de 90 segundos. Vamos começar com o ovo. Eu vou fazer aqui, para as duas versões, a base vai ser a mesma pessoal. Um ovo, uma pitada de sal, meia colher de chá, fermento em pó, farinha de coco, 10 gramas. Vamos misturar tudo aqui muito bem. No nosso óleo, vou adicionar uma colher de sopa de óleo de coco. A gente pode usar manteiga ou azeite. É uma gordura, né? Para acrescentar aqui para o nosso pão. Está aqui a nossa massa. Massa de micro-ondas. Um minuto e meio ou 90 segundos, né? Vou transferir tudo para essa jarrinha pequena de vidro. É uma jarrinha pequena. Podem usar a xícara, uma xícara também. Aqui no micro-ondas é feito o pão de micro-ondas na xícara. Vocês podem ver, praticamente o mesmo tamanho. Mas eu vou transferir tudo para essa, para o nosso container aqui de vidro. Assim vocês podem ver melhor. Então é isso. Está aqui. Vamos levar o micro-ondas por 90 segundos. Então aqui já está pronto o nosso pãozinho, pessoal. Está quente ainda. Parece um bolozinho pequeno. Vou deixar aqui esfriar e vamos para a outra versão. Então vamos aqui a versão de farinha de amêndoas, pessoal. Meia colher de chá, fermento. Sal. Farinha de linhaça. Tenho aqui 7 gramas de farinha de linhaça. Farinha de amêndoas, 14 gramas. Mistura tudo muito bem. 1 colher de chá de manteiga. Para essa receita aqui de amêndoas eu vou usar manteiga. Manteiga derretida. Vejam a consistência da nossa massa. Tenho aqui a nossa jarrinha de vidro. Não é preciso untar, não é preciso nada. Só transferir tudo. Ok. Vamos levar o micro-ondas por 1 minuto e 30 ou 90 segundos. Ficou aqui pronto o nosso pãozinho, pessoal. Ainda está quente. A versão de amêndoas. Esse aqui ainda ficou bem fofo. Vamos deixar esfriar aqui e já mostro a vocês, pessoal. Voltamos aqui com o nosso pãozinho. Eu vou cortar aqui em 3 fatias. A versão de coco. Nas 2 fatias. E essa aqui é a versão de farinha de amêndoas. Ficou mais fofo. Vejam vocês. Essa é a versão de farinha de amêndoas. De micro-ondas. Veja que a linhaça dá uma elasticidade. E essa aqui é a versão de coco. Ele quebra mais fácil. Então está feita, pessoal. A nossa receitinha pequena. De farinha de coco e farinha de amêndoas. De micro-ondas. Farinha de coco. Com farinha de coco. E uma fatia com a farinha de amêndoas. Amêndoas. Olha a tostada aqui para mostrar a vocês como ficou o nosso trabalho. Vou deixar aqui tampadinho aqui no fogo baixo. Ao fim de uns 3 minutos. Nosso pãozinho aqui. Olha aí, pessoal. Nosso pãozinho. Esse aqui quebrei. Mas já está pronto. Então vamos... Vamos aqui degustar o nosso pão, pessoal. É, pessoal. Então o nosso pãozinho já está aqui pronto. Vim aqui mostrar para vocês como ficou a nossa receita. Vamos na degustação, pessoal. Vamos aqui... O de coco. Essa aqui é uma manteiguinha. Essa versão de coco. Ela ficou um pouco seco, pessoal. No final sente-se um pouco ainda... Um pouco seco no final. Mas com um cafezinho. Vai muito bem. Ou mesmo com o queijinho ali derretido por cima. Ele para dar aquela molhadinha no pão. Acredito que ficou uma delícia, pessoal. Vamos aqui a versão de amêndoas com farinha de linhaça. Essa versão de amêndoas com farinha de linhaça. Em termos de sabor, ficou... Está muito boa. Na minha opinião, esse aqui de farinha de linhaça. Com amêndoas. Está muito mais... Mais desenvolvida. A de coco. A versão de coco. Ficou uma farinha de coco. É um pouco mais seca, realmente. Sente-se aquele sabor mais seco na boca. Quando você vai... Ficou uma tiga. Essa versão, para mim... A delícia. Com farinha de amêndoas. É a vencedora hoje, pessoal. É a melhor. Espero que vocês tenham gostado. Se você estiver gostando da nossa receita. Aproveita e já deixa o like aí. Para ajudar o canal a crescer, pessoal. Dá uma força no canal. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. E a gente vai continuar com receitas saudáveis para vocês. Tá bom? Espero que vocês, de modo geral, tenham gostado. Dessa receita simples e rápida que eu trouxe aqui para vocês para o canal. E a gente vai continuar com receitas saudáveis. Para que vocês possam continuar a vida saudável. Que possam... Que eu possa compartilhar receitas. As melhores receitas que eu encontro. Eu faço as minhas pesquisas. E eu venho trazer para vocês. Obrigado por assistir o canal mais uma vez. Se inscreve que não é inscrito. E até a próxima receita. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Que o Padre do Céu possa nos abençoar. Hoje e sempre. Um grande abraço. Um grande abraço. Viva a família.